Olá a todos, Sete Online! Fala galera, Sete Online com vocês em mais um vídeo, hoje é dia de Shur, hoje é sexta-feira galera, e hoje ele tá pertinho, ele tá aqui na sala da vanguarda, e vamos ver o que que o humilhante trouxe pra nós, eu não sei onde que ele tá, eu sei que ele tá aqui, só onde é que ele tá sem vergonha, onde é que ele tá sem vergonha, tá aqui, tá aqui ele, então vamos ver o que que ele trouxe pra nós, É, hoje tá meio bacana, é, trouxe em gama clássico, trouxe perna né, nada de, pra mim nada de massa, é, vamos lá, item para o, Tiptef, veio a casa de vidro, o, muito usado né, em, 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 em assaltos heróicos, alguns por causa que ele dá a bolha né, E, 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 duram mais, benção e arma de luz duram bem mais, é, 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 eu, utilizo muito esse capacete. Para o caçador Veio a A pensão da grávida Cara Concede esquiva sombria Eu acho bacana Porque esquiva sombria é bem utilizada Aquele que o caçador Some no vácuo Eu acho muito bom Esse item também E para o nosso amigo Arcano Veio as garras de Akmara Obtenha uso adicional Da habilidade corpo a corpo Eu confesso que esse aqui Eu acho que esse é o último que eu não tenho Eu não sei como é que ele é E de arma veio outra arma Que eu gosto bastante Essa semana já veio a mida Essa semana veio a supercelo Avalo Eu acho muito boa Para várias coisas Até para jogar um crisol Ele vai legal Até para saltos E raid E tudo mais Os projetos Tem uma Já são de arco O que é muito bom Para algum determinado anoitecer Os projetos Tem de arco Tem a chance ainda De encadear uma corrente elétrica Quando os inimigos estão próximos Então ele faz aquele arregaço Muito bom Muito bacana Vale a pena Mas No mais é isso Não tem mais nada Diferente aqui Vamos ficando por aqui Thank you Obrigado a todo mundo Que viu o vídeo Se eu puder ajudar em alguma coisa É só pedir Um abraço E até a próxima Espero Tchau Tchau Tchau